Aí, solta a putaria braba aí, quem tá no toque do paredão, DJ Patrick R Esse, 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 esse é o DJ Calpes, barulhando os quatro cantos da quebrada, porra Penta e respeita, caralho DJ SDF, barulho é, barulho da periferia e do paredão Esse é o DJ SDF, aí, bota o nome aí na internet, não se esquece, tá? Vai, movimenta a buceta, novinha, sei que tu adora O sete belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga bunda no palo de maloca Vai, movimenta a buceta, novinha, sei que tu adora O sete belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga bunda no palo de maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no palo de maloca Ela tá com a lolo na mão, baforando muito louca Vem foder, dois amigos na boca 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 Esse, 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 esse é o DJ Golpes Barulho lá nos quatro cantos da quebrada, porra Penta e respeita Vai, senta a putaria, brava, e senta no top do palo de maloca Vai, movimenta a buceta, novinha, sei que tu adora O sete belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga bunda no palo de maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no palo de maloca Vai, movimenta a buceta, novinha, sei que tu adora O sete belo que tá mandando pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, 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 e joga bunda no palo de maloca Ela rebola, 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 e joga bunda no palo de maloca Ela tá com a Lolo na mão, baforando muito louca Vem fuder, com os amigos da boca Vem fuder, com os amigos da boca Ela tá com a Lolo na mão, baforando muito louca Vem fuder, com os amigos da boca Vem foder, dois amigos da boca Esse, 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 esse é o Didi Golpes Barulhar nos quatro cantos da quebrada, pô Penta e respeita Salta a puta, é o brabo, é o que tá no toque do país Não, de mim, pra mim Didi do SPF Amém